Oh voz que passas junto a mim pelo caminho Olhar e ver se há dor igual a minha Fundência em lágrima Os meus olhos sem que ninguém me console Olhar e ver se há dor igual a minha dor A quem é de comparar, filha de Jerusalém Quem é Deus já para me consolar A tua vida era de convomar Quem é poderá, será Virgem filha de Sia Crusta voltada No cimo do monte Entre o céu e a terra Existe uma ponte Além vai, Jesus Que me queres tu Quero ir com ele Que me leva a cruz De braços abertos Seus pés encravados Derramando o seu sangue Pelos nossos pecados Além vai, Jesus Que me queres tu Quero ir com ele Que me leva a cruz A terra tremia A terra tremia 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 Jesus Jesus Não podia Com o peso Da cruz Além vai, Jesus Além vai, Jesus Que me leva a cruz Que me leva a cruz Quero ir com ele Que me leva a cruz 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 Além vai, Jesus Amém. 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 Amém.